Vou tentar uma Handwraps Slaughter aqui pra ele. Vou botar aqui 5 DOL. Tem um sigilo? Foda-se pra caralho! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Agora nós vamos entrar na conta de um inscrito que estourou no norte hoje também. Depositou 50 dólares, ele falou. Usando o cupom PROFIT virou 65 dólares. Pelas prints que ele passou pra gente, ele ganhou mais de 1.000 dólares. Mas eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu com a minha M4A4 Hall, velho. Olha como era a M4A4 Hall antes. Olha o que a Valve fez com a minha M4A4... Olha o que a Valve fez com a minha M4A4 Hall, my friend. E ainda mudou o nome dela pra Eu Tenho Probleminha. Esses novos adesivos que a Valve lançou aqui, novo passe, eles estão super divertidos e dá pra fazer diversos crafts engraçados. E aí o chat falou. Pô, Saulo, seria interessante você colocar esse adesivo da boca na Hall pra ver como é que fica. E a gente foi e colocou. E não ficou tão legal. Aí o que eu fiz? Eu ganhei o olho. E eu coloquei só o olho. E só o olho já tinha deixado a Hall super engraçada. Aí eu falei, mano, e a boca agora? E ficou desse jeito. Muito engraçado, muito da hora. Hall antes, Hall agora. Eu gostei muito desse craft que a gente lançou. Acredito eu que essa é a única Hall desse jeito no mundo. A gente não pegou a inspiração desse craft em lugar nenhum. A boca, muita gente tá colocando. Agora o olho, ninguém. Ficou legal demais. Agora vamos lá na conta do Tubarão pra nós ver o que ele aprontou hoje no CS Gonex. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Literalmente, o Tubarão, no intervalo de ontem e hoje, ele ganhou todas essas facas. Todas. Aqui, ó. Depositei 65 dólares hoje e peguei essas. Ontem peguei três facas e uma luva também. Paga csgo.net cupom PROFIT. Tá lá. Foi essa luva. Essa faca. Essa outra luva. Essa AK Casey Hardenet. Essa baioneta. Essa estileto. Essa esqueleton. E a luva. Foi tudo isso daqui. 16 mil reais. Ele sacou 2.880 dólares do csgo.net em dois dias. E vamos ver quanto ele depositou ontem e hoje. Foi a partir daqui. Vou considerar até com os cupons que ele fez aqui, que nem é o cupom PROFIT. 50, 40 e 45. Ele depositou 948 dólares. Ele sacou 2.879 dólares. Teve um lucro limpo de 2 mil dólares. Pulou um de 50. Tá. Mil. Depositou mil e sacou quase 3 mil. Parabéns, tubarão. E eu vou fazer uma boa pra tu aqui. Cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Eu vou depositar aqui pra ele. 200 dollita. 200 doll vai virar 260. A gente vai tentar fazer o conteúdo na conta dele. 260 dólares. Mano, ele já tá super na good. Eu vou tentar uma coisinha a mais aqui. Na moral, só pra ele falar. Caralho, isso aqui veio de presente do Saulinho, tá ligado? Vou tentar uma Handwraps Slaughter aqui pra ele. Vou botar aqui 5 doll. Que fé. Vamos tentar, velho. Mano, ele falou que o sonho dele é uma Vice ou uma Butterfly. Ah, eu vou na Vice, velho. Já pagou uma hoje mesmo? Será que não paga outra? Meter 15 doll nessa Vice aqui, irmão. E fé. Podia apagar essa luvinha, né, mano? Podia. Ah. Ai, veio o 96, mano. Ah, eu acreditei. Eu acreditei. Mano, o Chorovski aqui. Vamos botar o Chorinho aqui na moral. Que sem nada ninguém sai. Ah, mas ele já ganhou muito. Vai ganhar mais. Mano, eu acho que dessa vez eu vou abrir tudo nessa caixa Pandora Box, velho. Mete o louco. Oh, uma luva. Oh, deu bom pra caralho. God, God. Não dá pra abrir mais duas. Uma Alp Chrome Cannon e mais uma corticeira, mano. No final das contas, ele saiu com 190 doll. O Chorinho foi de 150. Saiu bem pra caramba. Infelizmente, a Vice não veio. A gente, né? Assim como pode dar bom, pode dar ruim também, claro. Mas aqui no Chorinho de 150 doll, ele saiu super bem, velho. Uma luva pra conta. Espero que ele tenha gostado. Isso aqui é mais uma lembrança do Saulinho pra ele. Porque o big profit que ele fez foi ele que aprontou, né? Ele meteu mais de 15 mil reais pra conta. Foi 16 mil reais, né? Tubarão, parabéns por esse profit monstro que tu aprontou hoje. Mais de 16 mil reais pra conta. Eu consegui ganhar aqui uma luva legal pra você. Uma Alpezinha. M4, AK, gente, Alpe. O profit que eu fiz pra você é mais uma lembrancinha, né? Foi mais de 200 dólares de skin pra tu. Mas perto do que você profitou é tipo 10% do que tu ganhou, tá ligado? Parabéns. CSGO.net, cupom Profit. Eu tentei a Vicezinha. Infelizmente, a Vicezinha a gente não conseguiu. A gente até deu uma escapada de Red na Slaughter primeiro. Mas era realmente muito difícil. A gente tinha poucas tentativas pra ganhar ela com 1.6%. Mas depois no Chorinho eu depositei 150 doll pra tu. Saímos com mais de 200 e tá valendo. Tá tudo lindo. Parabéns. CSGO.net, cupom Profit. Profite 30% de bônus no seu depósito. Se você ainda participa dos sorteios todos que tem aí. Muitos sorteios. É dói. Tchau. 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 Tchau, tchau.